o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 20 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nós tá aqui no mapa o que que a gente tem que fazer um seguinte mas vai ter que vir aqui galera vou tá spawnando um carro para ir mais rápido beleza pode pegar qualquer carro aqui ou não aqui pega o carro bem aqui galera e vai tá vindo aqui galera é uma missão aqui para nós tá fazendo certo pula aqui vai tá falando com esse tiozinho aqui beleza clica aqui o e pode pular e vai embora a beleza ele vai mandar pegar aqui um produto aqui né pega aqui uma caixa pegou vai vir aqui galera perto e lá vai carregar aqui certo pronto nós vai vir para cá aqui não vai tá falando com ele galera fala com ele de novo que tem que falar é da missão belezinha pronto falou tira esse negócio da mão aqui pode tirar mas vai ter que vir aqui e vir aqui galera aperta o e vai tá aparecendo ali vai ter que aguardar é só esperar a galera tem que tá aguardando vai ter que tá fazendo essas missão para tá liberando as outras ali beleza beleza então já foi e aqui tem que fazer também certo bora e aqui também tem que esperar isso aqui galera para nós tá fazendo a missão tem que estar aguardando isso aqui beleza pronto concluiu agora nós vai vir fazer aqui beleza galera agora vou tá ensinando como que faz a missão certo bom então galera agora vou fazer a experiência aqui que a gente tem que fazer o seguinte tem uns botão aqui ó vou deixar assim que você está vendo beleza ó vou deixar assim aqui tem a mãozinha aqui tá vendo vocês vai clicar aqui ó bicarbonato a lá tá lá em cima tá vendo clica nele vai descer belezinha clica aqui e o vermelho agora a gente tem que pôr clica aqui beleza e agora o bicarbonato galera e aqui ó bicarbonato perto aqui e não bicarbonato não foi engano galera é o vinagre agora galera deixa eu achar ele aqui e aqui ó vinagre beleza e eu coloquei ali porque ele apareceu ali pronto galera já fez a gente tem que fazer o vulcão pronto a primeira parte já tá feita certo deixa espera que esperar acabar aqui a cutscene para estar fazendo a próxima beleza bom então galera aqui é um seguinte eu vou ensinar agora fazer a segunda missão tô fazendo devagar para você está pegando aí certo bom então galera aqui é um seguinte nós vai apertar aqui ó ó aperta aqui ó apertou reseta beleza agora galera né tem que vir aqui ó pega o tubo e coloca o tubo aqui você já dá para pôr acho que ainda não dá primeiro tem que fazer a experiência então deixa eu fazer aqui galera deixa eu tirar ele eu pensei que já dá para pôr então galera vou deixar assim ó ela tá vendo lá vinagre põe o vinagre e o vinagre e agora não vai achar que bicarbonato põe o bicarbonato e pronto deu certo agora você pega aqui o tubo galera eu achei que dá para pôr antes mas não dá não agora dá para pôr lá agora ele vai encher o balão ali beleza tá concluindo aí só esperar ele vai encher aqui Belezinha Pronto concluiu galera agora na levanta aqui do chão concluiu aqui Certo aperta aqui ok Beleza nós vai para a última parte aqui para estar concluindo aqui para estar obtendo o item certo Então galera agora aqui é a última parte nós vai clicar aqui ó clica aqui vai resetar reseta Agora nós vai vai carregar ali ali tá ali ó bicarbonato já põe ele aqui ó tá vendo que que a mãozinha tá vendo Eu tô deixando assim para vocês verem o ingrediente que eu tô pondo beleza E agora nós muda aqui E vai pôr essa água aí também Clica nela Galera é fácil só é um pouquinho demoradinho aqui mas dá para pegar de boa o item O item fácil de pegar beleza Concluindo aqui galera tem que aguardar a cutscene Belezinha Pronto galera já ganhamos o item tá na conta beleza Beleza é simples para fazer segue o tutorial e que não tem erro beleza fazem como eu fiz aí Beleza levei cinco minutos aqui para estar mostrando para vocês Beleza Então é isso galera vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adioso e tchau